Consumo excessivo, alto teor de adrenalina DJ Wilson Consumo excessivo, alto teor de adrenalina Minha ronete orante deixou pra trás os opressores Fazendo jus toda essa caminhada Imitidamente renascendo alguns amores Da lama ao luxo, renascendo da cinza As gratidão, ó pai, pelada diva de mais um dia Sonda meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Sonda meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Música Consumo excessivo, alto terror de adrenalina Minha ronete orante deixou pra trás os opressores Fazendo jus toda essa caminhada E nitidamente renascendo alguns amores Da lama ao luxo, renascendo das cinzas Gratidão ao pai pela dádiva de mais um dia Sondar meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Sondar meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Música Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play e curte A lição zeó, uma espica do Youtube FAAFUBy FAAFUBE FAAFUBE Obrigado.